A união que salvou Londrina em 1931. Londrina de braços abertos, a história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento Sicredi Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. No começo dos anos 1930, a balança comercial brasileira era extremamente dependente do café, que respondia por aproximadamente 60% de tudo que o país exportava. Mas a quebra da Bolsa de Nova Iorque, em 1929, causou uma crise econômica em vários países, sobretudo nos Estados Unidos, reduzindo o consumo de café e, consequentemente, as exportações do Brasil. Em 1929, as vendas de café injetaram 445 milhões de dólares na economia brasileira. Em 1930, esse montante caiu para 180 milhões de dólares. A cotação da saca no mercado internacional despencou 90%. Diante da crise, o então presidente Getúlio Vargas criaria, no ano seguinte, 1931, o Conselho Nacional do Café e começaria uma política de incinerar parte da megaprodução cafeira nacional para regular os preços. Outra medida foi editar o Decreto 1688, de 11 de fevereiro de 1931, o qual instituía, em seu artigo 4º, o imposto de mil réis por cada pé de café para novas plantações, o que praticamente inviabilizava que novos produtores começassem com a atividade, justamente no momento em que Londrina estava nascendo. Dirigentes da Companhia de Terras Norte do Paraná reuniram-se com o interventor federal do Estado na ocasião, o general Mário Tourinho, o qual contactou os interventores do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Juntos, eles pediram a Vargas uma revisão do decreto. Em 16 de maio de 1931, saía um novo decreto federal, de número 2003, que livrava do imposto os estados que ainda não tivessem 50 milhões de pés de café em suas terras. Era justamente os casos do Paraná, do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. A união política deu resultado rápido e abriu-se o caminho para Londrina chegar, duas décadas mais tarde, a ser a capital mundial do café. Para o projeto de braços abertos da Paiquerê 91,7, William Santin. Londrina de braços abertos, a história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento, Cicredi Dexis. Pessoas conectadas, comunidades transformadas. As ações da Cicredi Dexis são voltadas para transformar a comunidade local. Com elas, resgatamos laços e multiplicamos oportunidades. Cicredi Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Cicredi Dexis.